Bem-vindo, bem-vinda ao canal do NUPEC, o núcleo de pesquisas em quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, o canal mais dialógico do YouTube. Eu sou o Bruno Feitosa. Se você aqui está gostando do canal, dê um joinha, compartilhe o vídeo e clique para seguir o canal e discute quadrinhos na universidade. No programa de hoje, vamos falar sobre as relações possíveis que podem ser feitas a partir de baquitim. E para isso, vamos conversar com o professor Ivo de Camargo Júnior. Bom dia a vocês que estão assistindo a gente. Quero deixar o meu muito obrigado ao Bruno do NUPEC. Um abraço aos professores e alunos, estudantes que fazem parte do grupo. E gostaria de dar o meu bom dia a todos para a gente fazer mais um pouco de ciência da linguagem, ciência linguística e educação para todo esse país. Obrigado, professor. É uma honra tê-lo você aqui com a gente hoje, tá? Ivo de Camargo Júnior é formador de língua portuguesa no Centro Educacional Paulo Freire. É pós-doutor em formação de professores, doutor em linguística, doutorando em educação pela UFSCar e mestrando em educação profissional e tecnológica pelo IFESP. É ainda filósofo, psicopedagogo, clínico e romancista. Você, um livro intitulado A Memória do Futuro em Tela. Diálogos entre o cinema e Baquitim. Ivo, de onde veio esse interesse de estudar o cinema a partir de Baquitim? Bom, Bruno, essa resposta remonta ao ano da minha graduação em letras, né? Quando eu acessei, né? Em 2003. Aquelas coisas que a gente jovem estudante, né? Eu já era bacharel em história e entrei na Unesp em Assis e uma professora estava formando um grupo de estudos para estudar cinema com a linguística textual, né? Uma coisa bem distante do que eu faço hoje. Começamos vários estudantes fazendo esse grupo de estudos, mas no final do ano só sobrou um, né? Seja dificuldade, seja porque a professora era muito brava, ou seja porque o tema da linguística textual é muito difícil, né? É um tema complexo, mas sobrou eu. E a partir de 2004 comecei a pesquisar com essa professora, a professora Eunice, né? Grande professora. E aí a gente começou a analisar o cinema com um pensador que ainda já era bem utilizado no Brasil, mas ainda estava bem incipiente nas universidades, que era o Baquitim, né? O que se conhecia do Baquitim naquela época era os gêneros do discurso, que entrou nos PCNs e só. Então a gente começou essa leitura, né? E era possível fazer algo que o Baquitim, na antiga tradução, né? Que depois o Paulo Bezerra veio traduzir para o direto do russo, fazer aquela dialogismo, as relações dialógicas. Os filmes são prens, como diz o Baquitim, né? São ricos, eles são construídos de relações dialógicas. Então a gente, o primeiro filme que eu peguei como missão para fazer essa análise foi uma encomenda da professora Eunice, chamado Forrest Gump, que ela aproveitou o meu estudo em história e me pediu para elencar todas as relações históricas que tinha dentro daquele filme. Na época eu lembro que fiz mais de 50 relações históricas diretas que estão presentes no filme e a gente foi para o GEO, o Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, e publicamos esse artigo que está disponível online até hoje. Ainda um Ivo bem jovem, incipiente, da linguística textual com o Baquitim, coisa que a gente já avançou, né? Que a gente tem que evoluir, desenvolver, mas o CERN está ali. A pessoa vai poder ver como que o Ivo começou essa carreira com o CERN com o Baquitim, né? Depois disso analisamos mais filmes, mais trabalhos, até que chegou quando eu me graduei em 2006 e já fui tentar entrar no mestrado direto. E aí que começa a história da pesquisa dessa obra que a gente vai falar hoje. Perfeito. É muito interessante, né? Eu também, quando eu estava na graduação, eu queria analisar as histórias em quadrinhos, né? Porém, onde eu me graduei, não tinha professores que se aprofundavam tanto esse conhecimento dos quadrinhos. E aí eu tive uma professora que me apresentou a análise do discurso. Ela falou assim, olha, por que você não pega esse quadrinho que você gosta assim em série análise do discurso? Aí eu fui trabalhando nessas relações também, né? Da AD junto com o quadrinho que eu estava analisando na época e foi muito interessante porque quando você começa a fazer essas leituras, né, professor? Você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? E aí você não acaba fazendo um estudo, você acaba fazendo vários estudos porque a própria pesquisa vai te fazendo perguntas que você vai ter que procurar respostas em outros autores também, em outras práticas pedagógicas. E isso é muito interessante. Bom, aí na sua resposta você já citou algum filme que você trabalhou, mas você poderia citar quais os filmes que você abordou e como eles retratam o futuro? Sim, Bruno. É bem que você disse, é bem interessante, né? Porque quando a gente começa a falar de cinema, a gente vai bem ao que o Bakhtin nos ensinou. O Bakhtin, quando ele propôs as suas ideias, seus estudos, junto com o Círculo, porque ele não era sozinho, né? Era um grupo de homens e mulheres que dialogavam, fazia aquela boa ciência, aquela troca de ideias. E ele dizia que a gente ia buscar uma ciência outra. E essa ciência outra não pode nunca estar dentro do quadradinho igual nós estamos aqui agora, né? Ela tem que ir além, ela tem que dialogar com o outro, é no outro que está a resposta. Então, se eu vivi em na dissertação, eles tiveram o viés de pensar o conceito do Bakhtin de memória do futuro, né? Um conceito do Bakhtin que ele é bem diluído ao longo de alguns estudos do Bakhtin, mas basicamente é aquela questão de como que você tem uma memória de futuro, o futuro é projetado, né? Bakhtin afirma que a gente vive um agora contínuo, sempre agora. O passado, ele vai dizer, ele é inacessível, assim, você não tem como ir lá modificá-lo, porque já foi. E o futuro a gente projeta, é sempre projeção. Então, a gente tem uma memória de futuro, né? Grosso modo, a gente pode dizer assim. Então, esses filmes que foram analisados, Bruno, na minha dissertação e hoje livro, né? Porque aí a gente fez uma aprimorada para se tornar um livro. Primeiro eram sete, né? Mas como a gente sempre apanha na qualificação, reduz um pouco. Então, foram quatro filmes que eu dividi em duas teorias, né? Como diz o Bakhtin, tudo é dois, né? O mínimo. Tem um futuro sujo, um futuro que é sempre negro, pessimista, representado por dois filmes, no caso, que é o Blade Runner, né? De 1982, e o Filhos da Esperança, que já era um filme mais recente, bem próximo do que eu fiz, que veio em 2006. Filmes que estão sempre sujos, sempre chove, é sempre nefasto, né? E tem uma outra parte do futuro que mostra um futuro limpo, um futuro clean, né? Como a gente vai dizer. Aquele futuro que as coisas podem ter dado errado, mas você vê visualmente certas. Como a gente percebe no Inteligência Artificial, no Steven Spielberg, a cena está sempre limpa, sempre clara, mesmo que o mundo tenha entrado em colapso, né? Os oceanos subiram. E tem um outro filme que se encaixa nessa estética, mas ele puxa um pouco, que é o Idiocracia. É um filme pouco conhecido, ele não ficou tão conhecido aqui no Brasil, mas ele trabalha essa linha do futuro limpo, só que ele fala que a humanidade perdeu aquela sua capacidade de liderar a inteligência. Então, por exemplo, vamos falar palavras bem populares, a população desse futuro emburreceu. E um homem do hoje, comum e tranquilo, ele é o homem mais inteligente do futuro. Então, esses quatro filmes foram as análises desse livro, né? Como que a gente pode pegar esses conhecimentos do Bakhtin e trazer para entender o seguinte, que o futuro sempre é visto a partir do agora. Por exemplo, Blade Runner, o filme mais conhecido de todos, vamos dizer assim. Qual era o medo do agora em 1982? Porque o filme se passa em 2019. Quando eu estou escrevendo o livro em 2007, eu falo, olha, já se passaram tantos anos de 1982, a gente está mais perto da data limite do filme do que da época que foi feito, né? Só que o medo era o quê? Chuva ácida, poluição, radiação, coisas que hoje, teoricamente, nós não temos mais. Os filmes de futuro de hoje não nos mostram esse medo, né? Então, assim, o que a gente poderia aprender com o Bakhtin? Esse futuro é sempre pautado nesse agora contínuo. As memórias sempre estão ligadas ao hoje, entendeu? É basicamente essa ideia. Perfeitamente. Você veio falando dos filmes, eu fui lembrando, principalmente a inteligência artificial, né? É um filme assim, ele está no futuro ali, tem algumas, o filme mostra algumas coisas de caos, só que sempre aquela imagem tranquila, você vê aquela imagem calma, né? Aquele garotinho muito inteligente, depois você vai entender que ele é um robô. É muito interessante. Eu não tinha prestado atenção nisso, eu falo. E Blade Runner também, né? É sempre escuro, né? As palhetas do filme é um tom mais escuro, a fotografia do filme vai remetendo assim a um futuro que não pode ser muito bom, né? Não é retratado assim a um futuro que seja agradável, vai ser um futuro de caos. Aí a gente pode observar, você falando do Blade Runner, né? Que às vezes os filmes de futuro que eu retratava a chuva ácida, isso e aquilo e o outro. Já tem alguns filmes, o que eles estão retratando? Eles estão retratando pandemia no futuro. Eu assisti esses dias um filme, ele não é de... Ele foi gravado, se não me engano, em 2015 ou 2014. Não vou me lembrar o nome do filme. E ele retratava uma pandemia violentíssima. Isso lá em 2014. Hoje a gente está em 2021, a gente está vivendo uma pandemia também. Praticamente assim, um pouco de caos, né? Porque muitas pessoas se viram, ficaram com medo, então se fecharam muito. E ela mesma viveu o caos dela. E aí dá para trazer esse dialogismo também dentro da pandemia, né? É bem interessante essas relações. Quando você vai estudando, você vai fazendo essas relações entre o Bakhtin ou outro filósofo também. Muito bacana, professor. Gostei demais. Esse filme que você citou, esse outro aí de Ocacia, eu não tinha assistido. Eu não conhecia mesmo o filme. Eu vou... Eu já até procurei aqui, já achei já. Hoje de tarde eu vou assistir ele para eu poder ver essas relações que você estava falando. Vale a pena, viu, Bruno? Eu sempre digo assim, essas coisas estão num download mais perto de você, sabe? Então, é um livro, é um filme bem legal. Ele é instigante. Ele tem muitos elementos do hoje também que você vai perceber de cara. Então vale a pena você perceber isso. É isso que você falou. O futuro, a memória de futuro é criada no hoje. Tem um outro exemplo, por exemplo, uma série de 2019 que está na Amazon, que chama, acho que Distopia, né? Que é basicamente assim, o medo dessas pandemias, essa criação desse medo coletivo, né? Está lá também. E foi antes da pandemia. Então, ou seja, a gente já está projetando na memória de futuro aquilo que a gente está vivendo hoje. É isso que você falou muito bem exemplarmente. Muito legal. Professor, você já pensou em fazer aproximações entre histórias em quadrinhos e baquitinho? Olha, eu já fiz algumas análises de filmes, por exemplo, que vieram originalmente dos quadrinhos. Um trabalho que eu já dialoguei bastante, né? Em aulas, mostrei exemplos, né? Em 2019, eu lecionei na disciplina lá na Universidade Estadual da Paraíba, quando eu comecei a fazer meu pós-doutorado. E eu peguei o filme, o quadrinhos, né? O Watchmen. E fui mostrando, por exemplo, quem já assiste o filme Watchmen, que vem dos quadrinhos, e assiste aquela primeira cena ali da abertura, foi só a que eu usei, né? Já dá para fazer uma relação dialógica enorme. Dá para escrever um artigo completo ali. Na abertura do filme que vem dos quadrinhos. Eu participo em alguns diálogos que a gente faz. Mas isso também não é novo, porque um colega meu de mestrado, Bruno, na mesma época que eu, ele entrou junto comigo, chama-se o Diego Figueira. Ele já tinha feito uma dissertação naquela época que ele trabalhava os quadrinhos com Bakhtin, porque é um trabalho muito interessante, orientado também pelo meu querido mestre Valdemir Miotelo, grande professor, que hoje ele está aposentado da UFSCar, mas ele ainda orienta alunos. Mas é um trabalho que o professor Diego Figueira já fez, né? Especificamente, por exemplo, analisando o Capitão América, o Homem de Ferro, como que esses quadrinhos, eles podem utilizar os conceitos bakhtinianos. Então, o interessado pode encontrar um grande trabalho, trabalho rico, robusto, primoroso, que eu posso colocar que foi já defendido pelo professor Diego Figueira. Mas é, assim, os quadrinhos, a sua potência dialógica é enorme, Bruno. Então, assim, porque eles começam como quadrinhos, mas já vira filme, já vira seriado, já vira música, né? Ou seja, os diálogos, eles são infinitos nesse caso. Então, assim, os quadrinhos, desde quando tive contato no PEC de vocês, percebo, é pura dialogia, pura polifonia, certo? E até um termo que eu usei na minha tese, né? Que é a polifocalidade, né? Existem focos diversos dentro do conhecimento do círculo de bakhtin, que os quadrinhos é um campo riquíssimo para a gente se aproveitar. Perfeitamente. E outra coisa também é, vamos deixar o trabalho desse professor que você citou, o professor Diego, e vamos procurar para entrevistá-lo também, né? Para ele poder falar do seu trabalho sobre quadrinhos, bakhtin, é muito interessante isso para a academia, para aqueles alunos, os acadêmicos que estão iniciando agora o curso de letras ou qualquer outro curso, mas que gostam de uma história em quadrinhos e às vezes não sabem como usar, né? Então, é um material rico. Eu estava conversando, tem um aluno meu que ele quer produzir uma história em quadrinhos, né? Aí ele falou assim, ah, professor, mas eu estou com vergonha porque eu já vou para o segundo ano do ensino médio e meus colegas estão falando coisa de criança. Eu falei, olha, não é coisa de criança, não. Aí eu fui conversar com ele, mostrar para ele como que era. Porque, assim, ele desenha muito bem, sabe? Ele adora desenhar. E ele queria saber como que ele poderia fazer isso. Aí eu fui explicar para ele. Então, é interessante que esses diálogos aconteçam, né? Porque você pega um quadrinho e você vê a riqueza que aquele quadrinho tem. Por exemplo, você está assim, um quadrinho de... Todo mundo... Tem muita gente que às vezes torce o nariz para um quadrinho de herói. Mas você tem aquela obra do Superman, o Reino do Amanhã, do Mark Swade e do Alex Ross. O desenho é muito bem desenhado, a HQ. Porque a história é muito bem construída, a narrativa ali, as cores. Então, assim, você pega uma HQ daquela ali e você não vai conseguir ler ela em um dia, dois dias. Você vai demorar um pouco mais porque tem muita riqueza de detalhes nas imagens. E você citando essa obra que você falou do Otman, que você fez. Se você pegar só a abertura do Otman e você fazer uma análise ali, seja semiótica, bactiniana, já dá um baita artigo só na primeira parte ali. Você não precisa nem se estender para o resto da HQ. É lógico, você vai ler para entender, mas você pegando só a primeira parte ali, você faz um trabalho muito bom. Você constrói essas relações dialógicas que o Bactin traz para a gente. E aí, professor, aproveitando essa deixa já, qual foi o primeiro quadrinho que você leu? E qual que é aquele favorito, sabe? Aquele que você fala assim, não, esse aqui é o meu quadrinho favorito. Eu nunca vou esquecer. Eu mesmo, eu tenho um quadrinho aqui em casa que é de quando eu tinha sete anos. Está tudo riscado de caneta. Está guardado num saquinho que ele está deteriorando, já sabe, está esfarelando. Olha, é um saudosismo gostoso, mas a gente não se desfaz. Eu, infelizmente, perdi os meus porque eu tinha um irmão mais novo que tinha o hábito de rasgar os meus. Eu sou do tempo do gibi, né? Então, aquelas coisas... Os primeiros quadrinhos que eu li eram aqueles quadrinhos que eu leio desde muito cedo. Quando eu fui alfabetizado, eu já comecei a sair lendo para o mundo. Então, assim, eu fiquei muito... Eu recebi os quadrinhos Disney primeiro, que era o que eu tinha acessível, né? Eu adorava os Disney, principalmente eu gostava do DuckTales, né? Aquelas aventuras. Eram coisas gostosas, lúdicas. E eu acho que, assim, eram bem informativas, instrutivas. Eu gostava dos escoteiros, né? Eu achava, nossa, que deve ser legal pra caramba ser escoteiro, né? Aqueles sobrinhos do Pato Donald. Aí, depois, quando a adolescência chega, aí a gente já começa a pegar aquela um pouco mais de maturidade. Aí, acho que deve ser... Não sei se é o primeiro herói de todo mundo, mas eu li o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é aquele herói que é a cara da gente, né? O adolescente, tem que estudar, tem que pagar o aluguel. É complicado, tem problema com as garotas, né? Então, assim, é herói, mas ainda tem que saber lidar com o peso da responsabilidade. É um nerd. É um nerd. Então, é aquela coisa. Tudo aquilo que eles chamavam a gente antigamente, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito. Aí, depois, fui aprimorando, né? Gosto muito do Capital América pelo contexto histórico que ele foi construído, né? Eu gostei até do trato que os filmes deram, respeitoso à história do Capital América. Que não apagaram, assim, não fizeram o Capital América do século XXI, né? Não. Trouxeram ele do tempo para cá. Respeitou-se a história. Gosto muito do assunto. Da DC, gosto muito do Batman, né? Acho que deve ser o herói favorito de todo mundo da DC. Porque o Batman... Não sei se é porque ele não tem poder. Ele é um cara da tecnologia, do estudo, né? E da questão da justiça. Gosto da Mulher Maravilha, porque eu acho que resgata a história também, né? Aquela questão das Amazonas. Então, esses são meus quadrinhos favoritos. Então, assim, completando assim, ou por um tempo que você estava falando anteriormente, eu lembro de um colega meu, grande professor que trabalha comigo, o professor Márcio, que é aficionado por quadrinhos. Ele tem uma parede de quadrinhos, assim, enorme, do orgulho dele. O professor Márcio Luiz de Souza. Que ele fala, trata muito de como os quadrinhos dialogam com o Joseph Campbell, né? O herói de Mil Faces, né? Como que é esse monomito, né? Então, assim, a gente tem um embasamento intelectual por trás dos quadrinhos, que não é uma coisa de brincadeira, de criança. Você pega o Batman, por exemplo, você vai ter uma discussão sobre o existencialismo, uma coisa filosófica. No Watchmen, você tem aquela questão, assim, de quando... Eu gosto muito quando o doutor Manhattan vai se distanciando da humanidade. Tem filosofia profunda dentro disso. Então, assim, quando a gente... Hoje, os quadrinhos, eles são um dos meios mais dialógicos, você pode ensinar coisas, dialogar, mediar conhecimento. Perfeitamente. Por exemplo, tem um professor na escola onde eu dou aula, que ele trabalha em ensino religioso, né? E aí ele estava se preocupado. Ah, cara, a molecada não quer saber de nada. Eu falei assim, cara, eu posso te ajudar nessa aula de ensino religioso? Posso levar alguns personagens, as histórias em quadrinhos lá, e fazer uma relação com os meninos para poder conversar? Ele falou, pode. Aí eu peguei aquela graphic novel, que é os melhores super-heróis do mundo, da DC. E tem lá o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Shazam. Aí eles, fora, eles, assim, eles saem daquele contexto de salvar a humanidade, de ataques alienígenas, enfim, fazendo bem à humanidade. Então, tem lá o Superman acabando com a fome num dia do mundo, que é no Natal. Tem o Batman tirando a criança das drogas, né? Então, assim, aí você trouxe essa relação para os alunos, e eles ficaram encantados, né? Observando, nossa, professor, um super-herói faz isso? Eu falei, faz, um super-herói, porque são crianças dos sextos anos, então a gente tem uma linguagem um pouco mais diferente com eles. Mostrando que, se um herói faz, eles também podem fazer. E aí você vem trazendo, aí tem uma coisa muito filosófica ali por trás, que você vem trazendo, porque esses dias eu estava pensando comigo sozinho, pensando sozinho. Eu falei assim, cara, como que, às vezes, a gente para para pensar, esses autores criaram esses heróis, né? E como tem muitas pessoas que se espelham nesses heróis. Por exemplo, você tem um filme, você estava falando do Homem-Aranha, né? Que a gente se identificou quando a gente tinha criança com o Homem-Aranha. É um cara novo, um cara nerd, enfim, com poderes, e agora vem um filme do Homem-Aranha. Cara, o cinema travou, a bilheteria travou, né? Se você não comprar o ingresso antecipado, você não vai conseguir achar o outro ano para você assistir. Então, assim, é muito legal as relações que trazem. E aí, quando você vai assistir o filme, com certeza vai ter alguma coisa ali filosófica que você pode fazer do filme, né? Alguma coisa do Bakhtin, ou de Foucault, Michel Pechet, enfim, entre outros discursistas. No começo da nossa entrevista, você falou do filme Forrest Gump. Quando você assistir aquele filme de uma visão mais aberta, você consegue encontrar muita coisa bacana ali. Dá para você dialogar, fazer esse dialogismo. Achei muito interessante. E, assim, eu gosto desse filme Forrest Gump. Eu adoro o filme. Porque, assim, um cara está no banco da praça, ele vai contando a história dele, ele vai retratando. Esse dia eu conversei com um cara, não sei se você conhece, o Otoniel. O Otoniel, ele é de Belém do Pará. E aí, ele escreveu um filme que chama Belém Imaginária. E aí, o que é essa Belém Imaginária? É um cara sentado no banco da praça contando as histórias deles ali. E aí, na hora que você falou, eu fiquei pensando nesse dialogismo, né? Eu falei, poxa, quando você vai para uma praça, você senta no banco de uma praça, você vai ouvir histórias ali infinitas, né? Principalmente dos senhorzinhos que ficam ali na praça. Vai contar a história da cidade. Tinha uma professora que falava assim, você quer saber a história da sua cidade? Vai para uma praça, procura um banco, onde tem um senhor e pergunta para ele a história da cidade. Ele vai saber certinho a história da cidade. Quem fundou a história. Aí, dali, você vai fazendo já um contexto histórico de onde você mora. E é interessante isso, né? A gente pode fazer igual o João Cabral de Melo Neto fala, né? Um galo sozinho não tece uma manhã, né? Vai precisar de outro galo, de outros galos, como vão cantando, vão jogando as vozes, né? E você estava me falando, eu lembrei do Forrest Gump. Por que é tão gostoso assistir o Forrest Gump? Porque é um cara protagonismo dos últimos 40 anos da história americana, sem manias de grandeza. ele participa da história, encontra presidentes e vai ali. E para ele é a coisa mais banal do mundo. Ele fala, ah, fui lá encontrar o presidente dos Estados Unidos de novo. Tipo, para aquilo que para muitos seria assim, nossa, vou encontrar o presidente dos Estados Unidos. Para ele, não. Não faz sentido, né? Essa quebra aqui desse pequeno poder, né? Que as muitas que desejam, é uma coisa muito importante no filme, né? Por exemplo, ele, quando ele dá o discurso contra o Vietnã, que ninguém escuta, né? Mas que assim, deve ter sido as coisas mais cativantes do mundo, são palavras para poucos. Então assim, esse filme, bem que você falou, ele é assim, fonte de mediação dialógica infinita. Bom, professor, eu quero fazer os agradecimentos aqui, né? Antes de fazer os agradecimentos, eu gostaria de perguntar para você se você tem algum trabalho aí futuro, né? Ou se você quiser deixar o seu contato aí para algum telespectador nosso que possa entrar em contato com você e fazer uma relação mais detalhada sobre o Braquitinho, que alguém esteja estudando, queira mais conselhos seus também, né? Sobre onde estudar e tudo mais. Fica à vontade para deixar o seu contato e os seus planos futuros aí, né? O que você tem de bom para nos oferecer para o futuro. Com certeza, eu sei que tem coisa boa. Obrigado, Bruno. Quero agradecer a oportunidade desse diálogo, né? Dessa troca de palavras, né? Dessa nossa construção ideológica conjunta aqui. Eu vou deixar para você, se for possível, o e-mail, né? O meu Instagram ali, quem quiser me escrever e-mail, me chamar lá no Instagram. Tem o Instagram do nosso grupo de pesquisas, né? Que eu sou vice-líder, junto com o professor doutor Fábio Marques de Souza, na Universidade Estadual da Paraíba, que eu chamo Bactin Diálogo, vou te passar o link também. Então, eu gostaria de agradecer que você colocasse assim para o pessoal que vê. Pode escrever, a gente é muito dialógico, a gente é... Eu aprendi com o meu mestre, meu atelo, que juntos a gente é maior do que a soma das nossas individualidades. Então, quanto mais gente... A gente é bactiniana, a gente é círculo, a gente gosta de bater papo, de conversar, de trocar ideia. E agradeço mais uma vez o convite seu, do professor Nathaniel, e de todos os docentes e colegas que fazem parte do NUPEC, porque, assim, quanto mais grupos vão dialogando, maior o conhecimento linguístico, filosófico, humano, vai se propagando. Obrigado, professor. Obrigado a todos os nossos ouvintes do canal do NUPEC. Como eu disse para vocês no início da nossa entrevista, seria um diálogo mesmo. Então, a gente criou esse círculo aí, dialógico. E espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Não esqueça de deixar o joinha nesse vídeo, faça o comentário para a gente que possa dialogar também, né? Se você tiver alguma dúvida, faça o seu comentário aí. E nos encontramos em uma próxima entrevista. Até mais.